E aí pessoal, bom rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a deixar o Opera GX bonito, só que de uma forma muito simples Como vocês podem ver o meu wallpaper lagado demais aqui, mano, é porque eu tô baixando um jogo, tô baixando um jogo bem pesado, mano Tô baixando Apex, eu nunca joguei Apex, mas eu vou jogar com o meu amigo pra saber como é que é, mas enfim, não é sobre esse vídeo E bom, hoje eu vou ensinar vocês a deixar o Opera GX de vocês assim ó, com wallpaper de fundo, com tema bonitinho Só que, eu vou ensinar de uma forma bastante diferente, tá ligado? O Opera GX ele deu uma atualizada e junto dessa atualização que já é um pouquinho antiga né Chegou essa paradinha aqui ó, chamada mods, e mano, esse bagulho aqui de mods é muito interessante porque com ele a gente consegue personalizar o Opera De tudo quanto é jeito e deixar do jeito que a gente quer mano, exemplo, eu tô com os meus mods desativados, mas como vocês podem ver Eu tenho um montão aqui que tá até borrado, nem é edição, mas ó, quando eu ligo mano, o meu Opera ele vai ativar um monte de coisinha aqui ó E essas coisinhas mudam muita coisa, por exemplo, agora o meu wallpaper tá diferente, agora o meu wallpaper tá diferente O meu YouTube mano, cadê o meu YouTube aqui, ele tá com a letra diferente, se eu tirar esse mod aqui Aqui ó, por exemplo, se eu tirar isso aqui, a minha letra fica branca, então tipo, só de eu ativar aqui ó, já ficou tudo roxo Se eu trocar a cor do tema ele fica vermelho, que eu vou colocar vermelho Aqui ó, acabei de colocar em vermelho e ele ficou em vermelho, eu sei que é pouca coisa, mas sei lá, caso você queira montar um tema bem daora no seu Opera Mano, você consegue, também dá pra eu trocar esse wallpaper e ele tem uns bagulho mano, que é essa parada aqui chamada shaders Que o meu tá desativado, mas quando eu ativo a lo-fi, ele fica com essas paradinhas no canto, tá vendo? E assim mano, é bem daora, tá ligado? Dá pra fazer várias coisas mano, então vou ensinar vocês a mexer nisso aqui hoje Bom, pra vocês mexerem com os mods, basicamente vocês vão ter que atualizar o Opera GX ou instalar Então vocês só vão vir aqui e pesquisar aí no seu navegador, Opera GX E pode ser no primeiro site, mas eu vim nesse aqui ó, Opera GX Navigator E baixar, vocês só vão baixar, instalar e é bem simples E quando vocês instalarem ele, ele vai vir de uma forma bem feio mano, ele vai feio pra caramba Vou mostrar pra vocês como é que ele vai vir Quando vocês instalarem ele, provavelmente, provavelmente, vai vir assim, com papel de parede meio estranho Que é esse negócio aqui no fundo que eu não sei qual é E com essas paradinhas quadradas aqui mano, não vai ter tudo isso né, vai ter YouTube Esse negócio do Kaboom aqui que eu nem uso Vai ter essas coisinhas aqui, mas pra vocês deixarem bonito, começarem a montar Vocês podem vir aqui nessa, nesses três pontinhos aqui do lado, que é a configuração fácil E a partir daqui começar a mexer né, tipo, botar um tema que tem como customizar O meu já tá salvo aqui ó, mas tem outros estilos de tema ó Tem alguns estilos de tema, tem como você deixar ele claro Que eu não recomendo, automático e escuro Eu recomendo escuro Aqui embaixo vocês podem mexer em wallpaper E, bom, eles vão vir com esses wallpaper bem estranhinhos aqui mano Que, assim, eles não são tão legais Na verdade, esse aqui eu acho aí bem da hora mano Então, tipo, pra você adicionar um wallpaper Você clica em adicionar wallpaper E você pode carregar algum wallpaper né Tipo, qualquer um, vou pegar esse aqui do One Piece Que é um que eu tenho ó, ele já Beleza, já tem wallpaper, da hora, tá bonito Mas, não é isso que eu quero Vou ensinar vocês a colocar wallpaper animado Pra vocês colocarem wallpaper animado Vocês vão vir em obter mais os papéis de parede Aqui mesmo, não precisa nem sair daqui ó E ele já vai carregar pra vocês a lista de wallpapers Só que aqui em cima tem recomendados Melhores, classificados, populares e etc Vocês vão clicar em animados E agora só vai ter wallpaper animado Então vocês vão poder escolher Eu vou pegar esse primeiro aqui mano Primeirão aqui ó, ó Padrão Ah, e eu gostei desse aqui Como é que eu faço? Você clica em adicionar ao Opera Espere instalar E ele já instalou E quando você voltar Aqui já tem o seu wallpaper animado Beleza? Aí você já deixou o seu Opera GX com wallpaper animado E assim, foi bem rápido No caso você pode customizar o seu tema Então, você pode meter um tema diferenciado Igual eu acabei de fazer aqui Você pode pegar ou esses temas pré-feitos Ou criar um né Que tem como você customizar No caso eu vou pegar o meu custom aqui ó Aí você vem em configurações Quando você quiser customizar E aqui você escolhe Cor primária, cor principal Aí tem configurações avançadas E você escolhe da sua melhor forma Eu tinha escolhido o roxo E beleza A partir disso O nosso Opera GX já está bem bonito Gamer Está bem daorinha Só que tem como melhorar mais Tem como a gente mudar o negócio do YouTube Tem como a gente adicionar um som de fundo E isso é bem daorinha Mas tipo, só pra quem gosta mesmo Então Mas isso daqui Os mods Eles facilitam muito Muito nessa vida Porque com um clique Você já faz quase tudo isso que eu fiz Só clicando aqui Em ligar e desligar Então tipo Os mods são muito daora Inclusive Os mods são responsáveis por mudar o meu Discord Eu não mostrei pra vocês Mas esse daqui é o servidor que eu tô Caso vocês queiram entrar Eu vou deixar o link do comentário fixado Mas como vocês podem reparar No fundo aqui mano Tem um wallpaper de fundo Tem um tema todo diferente E eu tô pelo navegador Se eu desativar os mods Voltar aqui O meu fica feinho pra caramba mano Então tipo Esse negócio de mods aqui É muito interessante Bom Eu desabilitei todos os mods que eu tinha Só pra mostrar pra vocês Como vocês vão mexer E o que cada coisa vai fazer Assim no seu PC Tá ligado? Basicamente aqui na aba de mods Que no caso Você clica aqui no canto esquerdo Aí você para nessa aba E você vai dar de cara com isso aqui Não vai ser dessa cor claro Mas você vai dar de cara com isso aqui E aqui tem várias coisas Como webmolding Shaders Tema E tem até música de fundo Que eu já falei Tem sons de navegador Ou sons de teclado Caso o seu teclado não faça barulhinho Igual o meu O meu faz barulhinho Tem muita coisinha Então você Pra procurar Pra adicionar Você vai rolar lá embaixo E aqui embaixo Vão ter alguns Já pré-prontos Pra você instalar Só que Aqui nós temos a loja E se eu não me engano Na loja Tem como você Baixar um monte de tema da hora Procurar mods Quando você clica em loja Você cai nessa aba E você vem em procurar mods E aqui mano Vai ter muita coisa Muita Mas nossa Muita coisa mesmo Tipo assim São 600 e poucos resultados Mas isso é só o mod type Tem pra estilo Vibe, música Webmolding Create Tem como tu criar mods também Caso você queira Ou consiga E aqui mano São muitos mods Eu vou baixar um aqui Esse daqui Vou baixar aqui Block fields Vem em ver mais E só dá um clique em instalar Aí ele vai fazer a instalação Bem rápido E ó Já mudou A cor Provavelmente mudou O wallpaper de fundo Eles sempre fazem isso Eles mudam o tema Então aqui você fica com o tema do mod Como vocês podem ver E só nisso Só em um clique Eu já fiz aquele negócio todo Que eu ensinei no começo Então E eu vou mostrar pra vocês Como é que fica aqui na aba de mods Então ele fica bem assim mano Isso é porque eu só dei um clique Então se eu não quiser mais Eu desativo E quase todos os mods Vão ter esses negócios Tudo ativado aqui mano Música Segundo plano Som de navegador Caso você não queira alguma coisa Sei não Não quero o tema Desenmarca Ele vai sumir E você continua com o seu tema Que você fez Porém com as outras coisas Com o wallpaper animado Pré-programado Quanto com o som de navegador E etc Só que esse tema aqui Eu não gostei muito Como é que eu faço pra adicionar outro Bem simples Você volta aqui Nessa loja E vamos supor que agora Eu quero um tema de Esse tema aqui cara Vamos botar esse tema aqui Ver mais E vou vir aqui Me dão instalar E ele já vai instalar pra gente rapidão Bom O tema já mudou Hoje é outro tema E aqui ó Ele substitui Na verdade isso daqui fica por baixo Só que você pode desabilitar aqui Se você quiser Então agora você tem esse tema aqui Que tem uma wallpaper totalmente diferente Uma cor de tema diferente Tem até acho que música de fundo Deixa eu ver aqui Shader Não, não tem música de fundo Porque geralmente fica aqui música de fundo Vou mostrar pra vocês Como é que fica uma música de fundo Porque eu já fiz um tema aqui E ele tinha música de fundo Bom Depois de procurar eu achei E fica aqui o sinalzinho de música de fundo Essa musiquinha de fundo Fica pra tudo Você pode Sei lá Entrar no discord Ela vai continuar aqui Isso daqui é bem da hora Você pode mutar também Quando você quiser Você pode deixar mutado Pode desabilitar também Se você quiser Mas tem mais sons de música Não é só isso Bom Estarei outro tema Agora do Gengar E assim Aqui nos mods Já tá todo ativo O tema dele é bem da hora Mas eu acho que eu vou deixar esse tema E a música de fundo dele É essa aqui A música do tema Tá ligado Enfim Aqui ele fica com wallpaper Não é wallpaper animada Mas a gente pode trocar Só vir aqui nos mods E tirar o plano de fundo Que já volta pro nosso plano de fundo E agora Tocando a musiquinha Bom mano Isso daqui é muito interessante Dá pra fazer muita coisa Usando os mods E caso o seu PC comece a lagar É só você desativar Esse botãozão aqui De desligar Que ele volta ao normal Assim claro Esse é o papel de parede padrão Então Isso daqui Só você mudando lá em cima mesmo Só você vindo aqui E trocando e tal Bom o vídeo é esse Eu ensinei agora Vocês a usar os mods aí Não é tão difícil Usar e desfrutar Dessa configuração Mas é bastante da hora E caso o seu PC Fique ruim Ou travando Porque sei lá Você pode ter um PC bem ruim né É só você vir e desativar Ou deixar só Sei lá O plano de fundo Ou o tema Enfim Dá pra você zoar Bastante com isso aqui Espero ter ajudado Todos vocês Tamo junto Tchau Tchau Tchau